Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui no csgo.net novamente pra tentar pegar algumas facas que eu decidi substituir. Sabe as facas do sorteio mensal do mês de outubro? Eu não tava contente com 4 das 5 facas. 4 das facas não tava me agradando e eu falei, pô, tem como a gente pegar alguma coisa mais bonita. Então eu resolvi colocar as 4 facas em jogo de novo e vamos tentar pegar 4 facas mais bonitas pra vocês, porque mano, vocês merecem. Lembrando, esse sorteio mensal é pra todo mundo que deposita usando o cupom Saulo no csgo.net e nesse mês de outubro o sorteio mensal são 5 facas Doppler, uma delas eu já tenho que é uma Huntsman super linda, muito azul, muito perfeita, daqui a pouco eu mostro pra vocês e as outras 4 a gente vai tentar pegar aqui agora no csgo.net. Estamos com 1.941 dólares, se você quiser entrar no csgo.net o link do site tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você depositar. Além disso, você ganhando esses 40% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais. E quanto mais vezes você usar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar os sorteios mensais. Nesse mês de outubro, são 5 facas Doppler no valor de 8.700 reais. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou abrir 3 caixas de faca já logo de início, metendo o louco Totality. Eita, bugou a animação, mas dá pra ler o nome, já tá mais suave. Navaja, boi e ursos. Tá, tá, 390, não foi bom não. Vamos tentar fazer essa navaja virar uma Doppler já. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uma faquinha Doppler aqui, das que a gente precisa. A Flip Doppler a gente precisa. 37%. Ah não, velho, começamos abaladíssimos, mano. Vamos tentar a Flip Doppler de novo. 51% pelo amor de Deus, isso. Garantimos a primeira. Flip Doppler. Maravilha, já temos ela. Vamos tentar fazer essa ursos virar a baioneta. Mano, 20%. É isso, é isso. Conseguimos a mais cara, velho. A baioneta, show, show, show. Já vamos pegar aqui a Flip e já vamos pegar a baioneta também. Já pegamos duas das quatro e a gente ainda tem 1.249. Maravilha. Vamos abrir aqui de novo mais duas caixas, mais duas de faca. Mais duas de faca. E vamos tentar no mesmo esquema. Fazer o upgrade, se der bom, show de bola, perfeito, maravilhoso. Uh, Bowie, Tiger Tooth e Shadow Slaughter. 400. Maravilha, maravilhante. Bem aqui, ó. Vamos aqui, Doppler. Dá pra gente tentar pegar agora. Deixa eu só lembrar aqui quais são as facas. Ó, a gente já... A falta é estileto e a ursos. Falta é estileto e a ursos. Tem a estileto aqui no site? Tem. Tem estileto, velho. 48%. Fé em Deus. Aí, é nossa. É nossa. Maravilha, peguei um estileto e agora só falta a ursos, velho. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Isso do quê? 58%. Fé. Já deu bom, velho. Já deu bom. Aí, mano. Aí, mano. Chama no Profit, velho. Em quantos... Mano, os quatro minutos que eu tô gravando esse vídeo, eu já consegui as quatro facas. Consegui todas. Todas as quatro facas que a gente tá precisando, eu já consegui. E ó, a Huntsman que eu falei pra vocês que tá muito linda é essa daqui, velho. Olha isso aqui. Isso aqui tá perfeito. Vamos tentar conseguir outras quatro facas top nesse nível. Mano, ainda tem 787 doll aqui. Dá pra gente tentar fazer alguma coisinha, hein? Uma caixinha de luva, duas de luva, vai. Pelo entretenimento, pelo entretenimento. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero nem ver que a caixa de luva é caríssima. Uh, uh. Vai, meu Deus. Estouramos, velho. 840... Uh. Chama, velho. Chama no rei do Profit. É isso, é isso, é isso. Mano, Luvinha... Eu achei que essa daqui era mais cara, mas a Fade eu achei que era mais barata. Então acabou que a Fade foi mais cara, top demais. E essa daqui acabou sendo mais barata, mas também é top, 286 foi Profit. Mano, ainda tem 307, eu vou conseguir mais Profit hoje. Eu vou, eu vou, eu vou. E eu vou pegar uma faquinha top, velho. Eu vou pegar uma faquinha top. Vamos. Mano, vai vir uma M9 Autotrone. O que é que eu tô falando? M9 Autotrone. Ih, passou ela ali. Para aí, para aí, Navajanã. Navajanã. Navajanã é a bala. Mano, vamos tentar pegar uma skin que eu tô querendo. Tô querendo fazer um craft nessa Blaze. Eu tinha conseguido uma, só que eu acabei entendendo para fazer mais caixa. Vamos tentar conseguir ela aqui. É, não deu. 130 não, eu vou tentar gastar 76, velho. 13%. Ai, meu Deus. Qual a chance, velho? Já vamos pegar essa Blaze também. É isso, é isso, é isso, é isso. Pegamos a Blaze, pegamos a Blaze. Chama, papito. E vocês vão ver o craft que eu vou fazer nessa Blaze. Vai ficar muito louco. Ó, chegou aqui. A baioneta veio nova de fábrica. Vamos aceitar ela aqui. Depois a gente vai ver tudo lá dentro do jogo. Aceitei. A estileto nova de fábrica também, maravilha. Antes a estileto tava minimal wear. Isso tava me incomodando demais. E a flip nova de fábrica. Nenhuma faca minimal wear. Perfeito, perfeito. Chegou a Blaze. Ela veio pouco usada, velho. Mas veio uma adesiva Bye Bye Power Colônia 2014, velho. Esse adesivo é caríssimo. Já vou aceitar aqui só pra... Mano, ganhei uma skin com adesiva Bye Bye Power. Chama. Chama. Aí, aí. Bye Bye Power, velho. Float 0.07. O melhor float que dá. Chaminha aqui na traseira, que dá um overpay legal. Claro, o desgaste dela pro ser minimal wear é meio badaras, né? É bem badaras. Mas esse adesivo Bye Bye Power, velho. Porra, veio um adesivo Bye Bye Power na Blaze. Ai, mano, hoje a gente tá sortudo, velho. Hoje a gente tá sortudo. Só pra vocês verem quanto que custa esse adesivo Bye Bye Power. Ele vale R$210,00, irmão. É um adesivo bem caro. 200 conto. Tipo, se você for ver bem, valoriza essa skin aqui. Ela chega a R$3.000, tá ligado? Só a valorização desse adesivo. Show demais. E, mano, o craft que eu quero fazer na Blaze é com dois adesivos desse da Copenhagen Flames. Mano, eu vou comprar, Dani. Isso é R$84,27. Já vou abastecer aqui a conta, adicionar bundos e bora. Aí, ó. Um, dois. Mano, olha só que louco que ficou, velho. Ficou muito da hora. Você é louco. Perfeito, perfeito. E outra, essa Blaze aqui eu acho que vai dar mais uma valorizada essa skin, viu? Agora só tá faltando chegar a Ursus. Vamos esperar pra ver se ela chega. Se não chegar, a gente solicita de novo. Vamos ver primeiro a... Ó, velho, float bom, lindona a Flip Doppler. A estileto, float bom, lindona também. E agora a baionesta, float bom, float bom, linda, com bebê linda, padrão perfeito, velho. Mano, eu vou distribuir esses adesivos aqui aí nos comentários, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o link de notificações, comenta alguma coisa e deixa o seu arroba do Instagram do lado que eu vou dar esses adesivos pra vocês, velho. Aí, chegou aqui, ó. Tinha vindo uma, eu cancelei, porque veio o Minimal Era. Eu pedi outra, veio o Factory New. Perfeito. Vamos aceitar e vamos ver lá dentro do jogo. Ha, é isso, velho. Topzera, olha. Zé? Mano, a impressão minha, todas as facas, veio 0.03. Qual a chance de acontecer isso? Zero... Ah, não, essa aqui veio 0.2. 0.3. 0.3. Zé, é louco. E, mano, então é isso. Ganhei quatro facas. É... Uma Desert Eagle com um iBuy Power e duas luvas que estão lá no CSGO.net. Velho, hoje deu bom demais. Lembrando, sempre utilizem o cupom SALDO do CSGO.net pra ganhar os 40% do botão. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, turmês! Um beijão do saldo. beijão do saldo. polis foi! seu üllt em pluck limão e abe